Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Afaz Bonsai. Hoje trago a Piracanta, vejam como ela está cheinha de fruto. Deu flor, ficou toda branquinha, ficou mais deste lado porque esteve mais disposto à luz solar. Isto é, virado para sul. De qualquer forma, aqui também, como estava mais sombreado, não apanhou, não fez tanta flor. Mas daquele lado, do lado direito, fez. Bem, o trabalho nesta Piracanta não há muito a fazer. Aliás, pouco há a fazer nesta Piracanta a não ser controlar aqui estes crescimentos e também limpar-se as folhas amarelas que são folhas velhas, são folhas antigas, folhas que estão no interior e geralmente são folhas que nascem junto às bifurcações, nascem isto é. Deram origem a uma rama, a um ramo e estava ali a consumir alguma energia e a própria árvore vai libertando. Pronto. Aqui é só pinçar, porque vamos pinçar esta árvore baseando-nos na saída da folha e nada mais. Folhas amarelas saem. Está. Alguma folha que está a nascer para baixo também retiramos. e folhas grandes podemos cortar a meio para permitir a entrada de luz no interior da árvore. E aos poucos vamos orientando orientando o crescimento da árvore. Se repararem, há mais folhas, as folhas do lado do que esteve na zona mais sombria, aparece uma folha maior de onde e onde enquanto do outro lado as folhas são mais pequenitas. Ora, vamos aqui fazer um pinçado. Aqui está. Aqui, agora vemos para onde sai a próxima rama. orientando-nos orientando-nos orientamos-nos pela saída ou pela folha que deixarmos pela última folha que deixarmos orientamos assim a saída da próxima rama. Quanto aos arames, não tem muitos arames, não estão a cravar. ótimo. O que é ótimo. Pronto. Trabalho simples. Trabalho simples de hoje devolvermos aqui esta forma a esta piracanta. agora podíamos limpar um pouco estas ervas daninhas mas já não vai ser neste vídeo farei à parte. Espero que tenham gostado deste vídeo, subscrevam o canal e o goste. Um abraço, fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.